Construí minha casinha na beira de um ribeirão Ali eu vivo feliz no meu pedaço de chão Levanto de manhã cedo, vou pra beira do fogão Depois que eu faço um café, vou tratar da criação Galinhada no terreiro, muito porco no chiqueiro No pasto meu alazão Ali eu vivo contente, sou um caboclo folgado Tenho minha esposa amada, que está sempre do meu lado Me dando apoio em tudo, me sinto realizado A coisa que eu mais gosto, quando eu subo pro cerrado Ouvindo a passarada, cantando em revoada Meu recanto é abençoado Meu sítio é muito pequeno, mas tenho muita fartura Colho o milho e engordo o fogo, pra garantir a gordura Pranto arroz no banhado, na horta muita verdura No engenho moa a cana, pra fazer a rapadura Pra tossar o meu café, acredite se quiser É mesmo uma gostosura Aqui vivo sossegado, de Deus tenho a proteção Não dependo de ninguém, sou empregado e sou patrão Tenho meus filhos criados, com boa educação Antes de ir pro serviço, faço a minha oração Quando é de tardezinha, volto pra minha casinha Com Deus no meu coração Construí minha casinha, na beira de um ribeirão Ali eu vivo feliz, no meu pedaço de chão Levanto de manhã cedo, vou pra beira do fogão Depois que eu faço um café, vou tratar da criação Galinhada no terreiro, muito porco no chiqueiro No pasto meu alazão Ali eu vivo contente, sou um caboclo folgado Tenho minha esposa amada, que está sempre do meu lado Me dando apoio em tudo, me sinto realizado A coisa que eu mais gosto, quando eu subo pro Cerrado